As manchetes dos jornais Vão mesmo publicar em letras Garrafais Que desapareceu da terra Um povo diferente Ninguém foi encontrado Toda imprensa vai dizer Não se sabe pra onde e como Nem por que Onde está tanta gente Vão procurar porém Ninguém vai ser achado Casas faltando parentes Congestionamentos Carros sem ninguém Fábricas paradas E lojas fechadas Sem ser feriado Só quem não conhece a Bíblia Vai perder o seu tempo Procurando em vão Enquanto isso o povo Desaparecido Já está em si Boa esperança Boa esperança Boa em suas asas Leva-me pra o céu Se a vida aqui Já não está tão boa Eu quero ir voando Me encontrar com Deus Boa esperança Boa em direção Em direção do novo amanhã Já estou chegando A cidade de ouro A minha cara E um anjo me levou em espírito E me mostrou a grande cidade A sua luz A sua luz era semelhante A uma pedra preciosíssima E tinha um grande alto muro Todo de jaspe Com doze portas E nas portas Doze anjos A cidade era toda em ouro E havia nela o rio Da água da vida E no meio da praça Estava a árvore da vida Ali não há noite Nem luz Nem sol Porque o Senhor É a própria luz Aleluia Muitos lares vão chorar Lágrimas de sangue Vão se perguntar Por que somente a gente Se a casa da frente vazia ficou Sem querer acreditar Correram para o tempo E só vão encontrar Meia dúzia de gente céticos Chorando sua grande dor Só aí vão se dar conta Do arrebatamento Um fato tão real Vão desejar a morte Do sul para o norte E a morte estará presa Vão dizer para os montes Sem total desespero Caiu sobre nós Mas sua igreja querida Já estará na glória Descansando em paz Boa esperança Boa em suas asas Leva-me para o céu Se a vida aqui Já não está tão boa Eu quero ir voando Me encontrar com Deus Boa esperança Boa em direção Do povo amanhã Já estou chegando A cidade de ouro A minha cama Boa em direção 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 Obrigado.